Foi orientado às crianças como é a forma de prevenção da CARI, como ela atinge e explicando também que o nosso serviço no PSF, que nós temos aqui, todos os dentistas, estamos aptos para trabalhar para atender essa população que já tem esse incômodo quando a CARI acomete. Ensinando também a forma de higienização adequada, uso do fio dental, a importância da escovação, a escovação da língua também e todos os demais outros hábitos saudáveis que a gente tem que ter com a gente mesmo. E foi um meio também de tirar dúvidas das crianças. Sim, sim, algumas crianças tinham dúvidas, perguntaram, foi bem educativo e bem dinâmico, foi algo bem interessante. Para você, qual é a importância de trazer esses momentos aqui para as crianças? É um momento de informação, tem muita criança que não tem o conhecimento de muitas coisas referentes à saúde bucal, porque é algo que muitas das vezes não é muito visado. Por isso mesmo que tem esses projetos para desenvolvimento, para as crianças estarem atualizadas do meio da saúde bucal e da saúde em si. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá.